O que acontece na Área 51? Essa é uma pergunta que foi feita há muitas décadas, e até hoje não sabemos a resposta. A Área 51 é uma base secreta da Força Aérea Norte-Americana. Muitas pessoas no mundo todo acreditam que a base esconde segredos de tecnologia extraterrestre. De acordo com o governo dos Estados Unidos, a Área 51 nada mais é do que uma base da Força Aérea, onde se executam treinamentos e testes de voo. Mas desde o ano de 1947, quando houve um acidente com o disco voador em Roswell, no Novo México, se acredita que a nave alienígena foi confiscada pelo governo e levada à Área 51. E por causa desse acontecimento e outros, a maioria das pessoas acredita que o governo norte-americano esconde vários segredos na base. Desde o incidente em Roswell, em 1947, houve um acobertamento. O incidente realmente aconteceu, e houve um programa ativo de investigação de engenharia reversa. Recentemente foi criado um evento no Facebook, onde quase 2 milhões de pessoas dizem que vão invadir a Área 51 no dia 20 de setembro de 2019. O evento foi criado como uma piada, mas por causa do número imenso de pessoas que responderam, a Força Aérea respondeu que vai proteger a Área 51 a todo custo. Apesar de o evento no Facebook ter sido criado como uma piada, o governo norte-americano está levando muito a sério, porque se até mesmo 1% das pessoas que dizem que vão aparecerem de verdade, será uma catástrofe. O que você acha que o governo está escondendo dentro da Área 51? Você acha que são alienígenas? Armas nucleares? Experimentos genéticos? O que será? Do pouco que sabemos, a Área 51 é uma base localizada no condado de Lincoln, em Nevada, praticamente no meio do nada, no deserto. E sabemos que a base existe pelo menos desde 1940, mas não se sabe exatamente a data de quando foi aberta. A Área 51 só se tornou mais conhecida depois do acidente do Descovador em Roswell, no Novo México, e o governo oficialmente respondeu sobre a existência da base apenas em 2013. De acordo com o evento do Facebook, no dia 20 de setembro as pessoas vão se encontrar no ponto turístico Alien Center, e a partir daí vão coordenar a invasão. Eles dizem, vamos conseguir correr mais rápido que suas balas. É claro, tudo isso é uma piada. Como já sabemos, a existência da Área 51 só foi confirmada em 2013, mas ninguém no governo confirmou a existência de alienígenas. A história contada ainda é a mesma. A Área 51 é apenas uma base da Força Aérea Americana onde se executam treinamentos. Teorias de conspiração dizem que o homem nunca foi à lua, e o motivo pelo qual a Área 51 se mantém secreta, sem acesso ao público, é que é o local onde coisas assim são filmadas. É uma teoria interessante, mas eu pessoalmente acredito que o homem foi à lua de verdade. Uma outra teoria é que eles escondem armas nucleares com tecnologia avançada, e que também testes nucleares são feitos na base. Muitas pessoas que vivem no estado de Nevada desintervistam explosões, testes com bombas nucleares, e outros testes. Outra teoria é que a Área 51 é o lugar secreto onde cientistas estão trabalhando e desenvolvendo tecnologia que o público não conseguiria entender, como por exemplo viagem no tempo. E claro, uma das teorias mais populares é que existem alienígenas dentro da Área 51. Um dos fatos que sabemos sobre os trabalhadores da Área 51 é que eles têm que fazer um juramento, e nunca podem contar a ninguém o que fazem e o que vêm dentro da base. Em 2013, um homem que diz ser trabalhado na Área 51, resolveu contar sua história, e confirmou que realmente existem alienígenas dentro da base. Além de todas as teorias e especulações, existem vídeos e fotografias muito interessantes, como os que vemos nesses exemplos. Um objeto que claramente parece ser um disco voador sendo transportado num caminhão. Vídeos assim foram filmados várias vezes, e é claro, isso só contribui para as teorias de que essas são verdadeiras naves alienígenas sendo transportadas para a Área 51. Este vídeo foi filmado próximo à Área 51, e acredita-se ser um teste de voo de um disco voador. Uma outra história muito relevante a isso tudo, é a que foi contada pelo físico Bob Lazar, que diz ser trabalhado na S-4, uma base bem próxima à Área 51. Em uma de suas entrevistas, ele diz ter trabalhado com tecnologia extraterrestre, e até mesmo ter entrado em uma das naves alienígenas. Bob Lazar trabalhou fazendo engenharia reversa em naves alienígenas recuperadas. Ele explica que a base onde trabalhou fica na encosta de uma pequena montanha. Havia um total de nove portões de hangar, e eles não eram feitos de metal brilhante. Eles eram pintados com uma textura diferente para imitar areia. Para que não fosse possível tirar fotografias com satélite. O trabalho de Bob Lazar consistia em fazer engenharia reversa nos sistemas de energia e propulsão. Ele explica que em um de seus dias de trabalho, uma das portas de hangar estava aberta. Pela primeira vez, ele viu a nave. Parecia ser coisa de filme de ficção científica. Nesse primeiro contato, ele pensou que a nave fosse de tecnologia avançada, mas ainda assim criada pelos americanos. Ele pensou que esse fosse o motivo pelo qual as pessoas sempre veem discos voadores, por causa de testes feitos pela força aérea que trabalhava na Área 51. Mas num certo dia, Bob Lazar teve a oportunidade de entrar na nave para ver a disposição dos sistemas. Nesse momento, ele percebeu que os pilotos deviam ser muito menores que seres humanos, pois os assentos eram bem pequenos. Ele também explica que uma parte da nave ficou transparente do nada. Alguns técnicos estavam trabalhando em algo que ele não pôde entender. E o mais incrível é que quando ele saiu da nave, notou que estava tudo normal, que só servia o metal, ao invés da parte transparente. Ele explica que nada tinha arestas dentro da nave. É como se tudo fosse feito de cera e tivesse sido aquecido e resfriado. Tudo era arredondado, até mesmo a junção dos assentos com o chão. Em um certo dia, Bob Lazar também viu um disco voador sendo testado no deserto. Ele explica que a nave decolou de forma silenciosa, voou um pouco e pousou. E que não conseguiu imaginar a energia necessária para fazer aquilo. Praticamente sem barulho nenhum. Apenas um chiado bem baixo. Então, obviamente, humanos que trabalhavam na Área 51 estavam fazendo testes de voo para tentar compreender a tecnologia. Após trabalhar na S-4 por alguns meses e violando completamente sua autorização de acesso, Bob Lazar decidiu contar ao seu melhor amigo, Gene Huff, sobre o seu trabalho na base. Em março de 1989, ele decidiu levar seus amigos para o deserto e mostrar a eles o teste de um disco voador. Ele se lembrava das datas e horários dos testes. Na primeira vez que foram ao deserto, eles viram uma luz branca saindo do chão. E depois de ganhar uma certa altitude, começou a fazer manobras radicais. Com características de voo impossíveis. Eles se lembram que em um certo momento, o brilho da nave era tão forte, que eles acharam que fosse explodir. Eles explicam que a luz era tão estranha que parecia uma explosão interrompida, como se começasse a explodir e voltasse. Algo que nenhum objeto voador conhecido consegue fazer. A história de Bob Lazar é impressionante e obviamente há pessoas que acreditam e outras que não. Em uma das vezes que ele levou seus amigos ao deserto para ver os testes de voo, ele foi pego pela segurança e interrogado. Sua família foi ameaçada e esse é o motivo principal pelo qual Bob Lazar resolveu contar sua história ao público. E então, qual é a sua opinião sobre isso tudo? O que você acha que a Área 51 está escondendo? Você acredita na história de Bob Lazar? O que você acha que vai acontecer dia 20 de setembro? Ah, e mais uma pergunta. Você teria coragem de tentar invadir a Área 51? Não se esqueça de deixar seu comentário, deixe seu like e se inscreva no canal para se manter atualizado. Muito obrigado. 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 Obrigado.